Esse é o ápice do seu poder, o Gear 5 de Luffy é o poder da liberdade, limitado apenas por sua imaginação, quanto mais ele ri, mais forte ele fica, porém, algumas coisas acabam chamando a nossa atenção, quando percebemos que Luffy acaba afetando o ambiente, inimigos e claro, transformando também aliados. Bonnie agora assumiu uma forma similar de Nika usando seus próprios poderes, mas não sem ser influenciada diretamente pela divindade que ela acredita, e isto faz surgir a pergunta de qual potencial de Nika o Deus Sol, ele poderia transformar seus aliados em iguais, a raça dos homens de borracha vão renascer, ou quem sabe ele pode considerar os desejos de cada um dos seus aliados nas formas de usos de combate? Quero saber o real potencial do Deus Sol? Então se ligou, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro Fuzari, que mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, e hoje vamos entrar no poder de Nika, Bonika, também tinha sereinhas, lembram? A Nika, Itika, Sanca, Yonka, Yonka 2. Será que vai aparecer essas divindades? É o nome das quatro divindades de Skypie? Mas e a Yonka 2, onde entra? Bom, não era isso que eu ia falar, mas vem na minha cabeça aqui agora. Bonika apareceu na série, o que isto significa? Nika é o próprio poder da Boni? Ou ela foi influenciada pela divindade Nika? Deu Sol que concedeu a ela um sonho, um desejo? Será que a origem das akumas homens está ligada diretamente a Nika? Bom, tem umas coisas muito legais, e vamos abordar os temas principais do mundo de One Piece, que mostram que o poder de Nika vai muito além, Apenas essa liberdade que a borracha permite o Luffy fazer essas coisas malucas. Então, esse vídeo está muito legal, beleza? Se você é novo no canal, vai na maciota. Se gostar, eu peço para você se inscrever. Se é da pior geração, dispara uma bala de encanho nesse like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os reais poderes de Nika, do Deus Sol. Então vamos lá, pior geração. Depois que presenciamos Boni assumir a forma de Bonika, Muito similar a Nika, o Deus Sol, usando seu futuro distorcido, onde ela queria ser a mais livre. Claro que surge a pergunta, qual o limite desse poder dela? Ela pode usar isso em outras pessoas? Será que teremos todos os chapéus de palha em uma forma de Nika? Sanji dando chutes de borracha, Zoro com espadas de borracha, Robin dando mil tapas com as mãos de borracha. Seria algo curioso, sem dúvidas. Mas independente de ser algo bom ou não para a narrativa, é bem possível que sim, a Boni pode usar isso em outras pessoas. Porque ela já usou a distorção do futuro do próprio Luffy, quando transformou ele em um velho fraco. O verdadeiro Luffy mais velho pareceria muito com o seu avô Monkey de Garp. O outro já desenhou o Luffy velho no seu SBS, mas com duas possibilidades de futuro. Uma, onde tudo deu certo e outra, onde deu tudo errado. E a Boni transformou o Luffy na versão onde tudo deu errado. Ou seja, e sim, ela é capaz de escolher o futuro que as outras pessoas se tornarão. E ela poderia, em tese, simplesmente escolher para essa pessoa um futuro onde ela seria a mais livre. Mas claro que isso depende aí da canetada final de Ichiruoda. Até onde ele vai levar esses poderes da Boni. Lembram da fruta da Shinobu? Acho que é sempre bom a gente relembrar um pouquinho desse poder. Que ela tinha ali, basicamente, o poder de amadurecer as coisas. Quando foi apresentado, era uma fruta muito poderosa. Perigosa, porque em tese ela não deveria funcionar em pessoas, só em objetos. Até porque ela amadurece e envelhece as coisas até apodrecerem. Chique Leão Dourado, com sua fruta da levitação, recebeu esse tratamento. Ele não podia usar isso em pessoas, só em objetos. Mas então, Oda se valendo da sua licença poética e precisando de uma saída para Momonosuke. Colocou Shinobu, fazendo o que seria impossível envelhecer Momonosuke. Com Boni, é o mesmo caso aqui. Depende dos limites ao qual Oda quer levar e escolher os poderes dela. No fim das contas, eu posso afirmar apenas uma coisa para vocês. Nem Bonika, nem qualquer um que puder ser alterado por esse poder, teria a totalidade dos poderes do Gear 5. E aqui entramos em algo legal. O real poder da divindade Nika, que é o que explica por que Bonika existe em primeiro lugar. Luffy pode acabar por tornar todos ao seu redor, sim, poderosos. Quer eles mostrem ou não os traços dos cabelos brancos de Nika. Porque esse é o poder que emana dele. Luffy tem tudo a ver com compartilhar poder. Boni é apenas a primeira consequência explícita disso. Mas pegue uma entrelinha muito legal aqui do maior poder dos mares. Voltemos a alguns arcos e vocês vão se surpreender ao notar que Luffy tornou Lau e Kid mais poderosos. Apenas por lutar ao lado deles. Lau estava em uma sequência de vitórias enquanto lutava com ele. Mas no momento em que Kid e Lau seguiram os seus próprios caminhos. O que aconteceu? Eles foram destruídos. Sim, e eu sinto que durante todo o arco de Egghead, quando a Boni aqui está imitando os poderes de Luffy. Na verdade não se estende em como ele é, na sua totalidade. Essa é a sua própria versão de liberdade. Inclusive você acaba confirmando isso quando vê que o som do coração de Bonika é diferenciado dos tambores do Luffy. Ela manipula o seu corpo para ter membros maiores assumindo essa forma de gigante. O que eu acho que combina bastante com o Niko original que deve ser um gigante. E faz sentido né? Já que ela desejava um futuro estilo Nika e não um futuro de borracha. E acredito que ela não vai possuir os mesmos poderes de Luffy em sua totalidade. Beleza? Mas sim, ela vai ter poderes mais parecidos aí com a forma como ela vê o Deus Sol e sua própria definição de liberdade. Tudo que ela viu o Luffy fazendo em Egghead, talvez ela consiga replicar. Só que aqui mora a sacada. Se alguém for capaz de obter esse poder de Nika também, os poderes que essas pessoas vão obter vão ser baseados na totalidade do poder da imaginação ou na sua própria imaginação? É uma pergunta legal né? O Luffy foi perfeito para essa fruta porque a sua imaginação e a sua vontade de liberdade são parecidas com o Nika. Por isso ele despertou a fruta em primeiro lugar. Já Bonnie tem apenas a forma de Nika, mas vai usar esse poder com base na sua própria imaginação. E o mesmo poderia ser dito de outros caso aconteça algo similar. E vale destacar né? Que a Bonnie sabendo que Nika era um humano de borracha, conseguiu inclusive usar o Gear 3 antes mesmo do Luffy criar esse poder. Então é bem curioso o quanto isso se estende. Mas vamos entrar aqui em um tema muito recorrente da série né? Porque o Oda ele criou habilidades que colocam o tema da vontade herdada em forma física para vocês enxergarem. Hedgehog de Luffy ou Silence de Lau. Hedgehog simboliza um pedaço da vontade do Ace que o Luffy agora carrega. Como ele faz fogo? Vontade herdada. Da mesma forma que o Lau acaba criando o Silence. Um aceno para o pedacinho de corazón que ele acabou herdando. E até agora Hedgehog tem sido ótimo em responder algumas perguntas que tínhamos. Quando descobrimos que a fruta de Luffy era na verdade uma Zoan. A Hito Hito Mi Modelo Nika. Todos queríamos saber a sua origem. E agora que sabemos que as frutas do diabo nascem dos desejos das pessoas. Isso faz muito sentido quando você percebe do que se trata essa história. Perseguir os seus sonhos e tornar o impossível impossível. No caso da fruta de Luffy, ela nasceu do anseio das pessoas por um salvador. Ou seja, um libertador. O que é super inteligente para mim é como Oda dá ao tema da liberdade e da libertação uma forma física. Luffy pode se esticar com seu corpo feito de borracha usando esse conceito de liberdade para lutar como quiser. E por isso que seu poder é limitado apenas pela sua imaginação. Quanto mais ele rir, mais forte ele fica. Pode agarrar raios, pode transformar um gorocê em descovador. Mas agora falando de Nika mesmo, o mito das fábulas de Yuba ficou confirmado. E Luffy tendo seu fruto, isso levanta a questão de quem é Nika. E por que deveríamos nos importar com essa divindade. É isso que Egghead está fazendo. Explicando quem é essa figura divina e seu real poder. Lembram da cena final de Wano? Das lanternas dos desejos das pessoas da cidade das flores subindo ao céu? E o Oda mostrando que esses pedidos se tornaram realidade? Que Orochi queimasse? Que Kaido fosse derrotado? Que as pessoas pudessem comer o quanto elas quisessem? Isso aqui é uma cena muito importante, meus amigos. É uma cena de preparação para explicar como as frutas do diabo nasceram dos desejos. E quase certamente as akumas do Mi sim são uma manifestação de Nika. É o seu presente para o mundo. Para ajudar aqueles que quebram as suas correntes. Isso se encaixa na ideia de que Vegapunk nos contou que esses frutos são criados a partir da imaginação de alguém que desejou ser isso ou aquilo. Imaginação é uma palavra muito utilizada quando se fala nas frutas do diabo. Porque as frutas despertas permitem aos usuários mudar o mundo ao seu redor através da sua imaginação. Yakuma no Mi, sendo uma parte de Nika, também explica um pouquinho da sua fraqueza, viu? O mar é o único lugar que a luz do sol não alcança em sua totalidade. Olha que legal, os usuários só enfraquecem totalmente na água se eles estiverem com a água acima da cintura. Mostrando que quanto menos luz do sol, mais o mar enfraquece os usuários. Lembram da teoria do Barba Negra ter um Nerf ligado o tempo todo por conta da luz do sol em tese, né? Ser o seu inimigo natural aí. Por isso ele não consegue usar a escuridão total e que pra roubar o fruto ele usou um manto pra conseguir obter uma escuridão completa. Percebam como esses temas se conectam de forma brilhante? Também vemos como as frutas do diabo constantemente dão às pessoas o poder de romper esse manto obscuro que cobre a vida das pessoas. Pegue Lau com sua doença do Shubo que acabou se curando, a Bonnie com sua doença que a mataria com certa idade, Chopper com sua solidão, o Kuma com sua escravidão. O que nos é apresentado aqui na história mais recente são vários tópicos e temas da história que desde o início da série finalmente estão sobrepostos e combinados. E se há um tema muito recorrente em One Piece é que ambições, sonhos e força de vontade tem um efeito direto na pessoa que vivencia esses sentimentos. E Luffy talvez seja capaz de externalizar isso às pessoas. Quando o Duflamigo introduziu pela primeira vez a ideia do despertar das Akumas no Mi, ele menciona que o poder da Akuma no Mi não está mais contido no usuário da fruta. E agora pode afetar o mundo ao seu redor e já faz algum tempo que sabemos sobre a capacidade de Luffy de transformar as pessoas ao seu redor e aos seus aliados, o maior poder dos mares. Mas todos nós sempre assumimos que era apenas uma parte da natureza de Luffy. Mas e se não fosse só isso? E se houver algo a mais e está relacionado à fruta de Nika e quem sabe o seu Haki do Rei? Haki do Rei, galera, olha só. Pode ser usado nos seus aliados para aumentar sua força de vontade? Seria legal, né? Eu gosto dessa ideia porque o maior poder de um rei seria inspirar seus aliados ou seguidores. Talvez seja uma evolução aí para o Haki. E as frutas nasceram dos desejos humanos. E garante que Nika, com seu poder da imaginação, não tornou isso real. Então somado às propriedades da sua fruta que concedem os poderes da imaginação, O poder final de Luffy e seus companheiros pode ser sim incorporar totalmente a vontade herdada de cada um ou do mundo. E uma nova forma física onde veremos, quem sabe, os companheiros de Niko, deusol, carregando todo o amanhecer para o mundo. E eu acredito que o Luffy ainda tem muito mais potencial com o seu fruto. O que vimos no Gear 5 é que o Luffy pode transformar o mundo em borracha. Mas esse não é o limite do seu poder. Enquanto no Gear 5 o Luffy é livre e dobra as leis da realidade à sua vontade. Agarrando, lançando raios, transformando nuvens em óculos. Mas ele vai um pouquinho além disso. O verdadeiro despertar do Luffy não é apenas se deixar ser livre e realizar os seus sonhos. O seu verdadeiro potencial é permitir que as pessoas também alcancem a liberdade total. Afetando o mundo ao seu redor. E assim como o Luffy precisa ser o mais livre para dar vida aos seus sonhos, desejos. O mesmo acontece com as pessoas que encontramos ao longo da história. Ser livre é um requisito para perseguir os sonhos que elas buscam. Então o Luffy os liberta. Desde o primeiro dia vimos que os chapéus de palha se libertaram. E ajudaram pessoas em todo o mundo. Não necessariamente para ajudá-los com os seus sonhos. Mas ajudá-los a alcançar os requisitos básicos para perseguir por conta própria. Ou seja, eles deram a liberdade das pessoas fazerem o que elas queriam. Ao mesmo tempo ajudando uns aos outros também com os seus próprios sonhos. Então finalizando, eu não acredito que outras pessoas sejam capazes de se tornar Nika em sua totalidade. Mas que elas podem alcançar e superar seu potencial pelo poder de Nika. Isso é real. Bonnie mesmo só foi capaz de se tornar Bonika porque ela e Luffy acreditavam que ela podia. E ela agora está livre para fazer o que ela quiser a sua maneira. Esse é o poder do Deus Sol. Tornar realidade a sua imaginação e o seu próprio sonho. Luffy é o libertador que permite que as pessoas ao seu redor se libertem de seus limites. E permite que ele, ao acreditar na liberdade dos outros, capacita-os também para a liberdade que Joy Boy vai trazer ao mundo. E é isso. Vocês acham que a Bonnie vai transformar todo mundo em uma forma de Nika? Já com Bonika. A galera já torceu um pouquinho o nariz. Mas é que eu acho que o Oda está condensando aqui os vários temas da série. E faz muito sentido quando você olha em retrospecto a história da Bonnie com o seu pai. Como ela sonhava em ser Nika. Mas eu acredito que sim, o Nika tem essa capacidade de conceder os desejos das pessoas. De transformá-las nas pessoas mais livres. E tendo sua própria versão. Os chapéus de palha vão virar aí essa forma de cabelinho branco. Corpo de borracha. É um pouco difícil. Mas não impossível. Tudo depende da construção que o Oda pode seguir. E eu acredito que sim. Essa energia que emana do coração do Luffy que ativou o robozão. Ela afeta as pessoas de alguma maneira. Só não foi explorado muito bem ainda. E esse pode ser a explicação do maior poder dos mares. O poder de libertar as pessoas. E com isso elas podem alcançar o seu próprio ápice. O apogeu de força que vem do seu próprio sonho. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui! Tchau! 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 Tchau!